Olá, pessoal aqui do canal e do Facebook do Artesanato da Dica! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal! E hoje a gente vai dar mais uma dica rapidinho de artesanato na parte de decoração. Você já deve ter visto algumas aulas minhas aqui no canal, caso você já seja inscrita, em que eu uso em várias aulas flores assim, ó, bem legal pra gente poder decorar e é uma forma bem mais barata de você economizar na decoração das suas peças em vez de usar aquelas flores que a gente tem pronta, muitas vezes scrapbook, que são super caras, né? Elas são lindas, sim, mas também são caras. Então, se você quer reduzir os custos das suas peças, essa forma de flor é muito legal. Elas vêm assim, ó, essas flores artificiais, você encontra facilmente hoje. Loja de 1,99, loja de departamentos, que tem a parte de decoração, é muito legal. Por exemplo, aqui eu já usei quase todas as flores desse ramalhete, mas eu paguei, ó, 11,99. E vieram um monte de florzinhas aqui, ó. Então, eu já fui usando, você vai, destaca elas aqui, ó, ó, que legal. Aí vira uma florzinha pra você decorar, como nessa caixa aqui, ó, que eu decorei ela toda com renda, olha que legal. E eu coloquei várias dessas flores, essa flor branca aqui é daquele ramalhete que eu te mostrei, e eu coloquei três delas aqui, ó, com cola quente, aqui é uma lavanda que também vende nas lojas, desse formato de ramalhete pra você fazer arranjos artificiais, muitas vezes, né, o pessoal compra. Mas eu bati o olho na loja e falei, ah, não, eu vou comprar pra colocar nas minhas caixinhas, vai ficar muito legal. Eu coloquei também nessa daqui, ó, olha que caixa mais legal. Essa daqui são três flores artificiais que eu coloquei pra unir esse nosso laço. Coloquei nessa aula de maleta que você pode ver, tem aqui no canal, que é uma caixa de sapato com rada com tecido. Eu coloquei a alcinha e as florzinhas, ó, que legal, pra dar um charminho. E é muito legal, já, muitas pessoas já visualizaram essa aula, se você quer também ver e não quer perder, clica aí na descrição do vídeo que tem o link pra você ver a aula, tá bom? E também, pra finalizar, eu quero te convidar pra minha oficina online gratuita de artesanato no MDF, que vai acontecer agora em novembro, já tá chegando, o pessoal tá super ansioso, eu também, pra começar essa oficina, pra gente aprender muito, se sentir realizada e deixar o artesanato transformar as nossas vidas. A gente vai aprender nas aulas mão na massa, vão ser duas aulas, fora as partes de aula teórica, muito legal, recheada de dicas e truques pra você trabalhar no MDF, a fazer esse enfeite de porta mara, que ficou super lindo, fácil, barato de fazer. E essa caixinha toda forrada com tecido, muito fofa, em que você vai aprender a deixar a borboletinha, assim, ó, com asinha, em 3D pra cima, assim, muito bonitinha. Você vai forrar por fora, por dentro, tudo com tecido, e dá esse efeito super fofo numa caixinha forrada. Então, o que você tá esperando, menina? Se inscreva aí na descrição do vídeo, se você tá no YouTube, tem o link da oficina pra você se cadastrar gratuitamente, pra eu poder te avisar no dia, vai começar no dia 7 até 12 de novembro, pra eu poder te mandar as aulas diariamente que vão surgir lá na oficina, tá bom? E se você tá no Facebook, aqui em cima deve estar na descrição do vídeo, do post, o link também pra você ser redirecionada, pra você se cadastrar e aprender ainda mais artesanato no MDF comigo, aqui no Artesanato da Dica. Um super beijo, espero que tenha gostado da dica de hoje de decoração no MDF, e até o próximo vídeo, te espero lá na inscrição, bom? Um beijo, tchau! 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 Tchau!